Eu vou soltar meu galo preto no romper da zero horas Pra amansar a língua de quem falou pelas minhas costas Meia noite em ponto queixo come bicho vivo Aí vocês vão ver como é que paga o inimigo Chora, Calunga, no tronco da figueira Chora, Calunga, nas mãos de Exu Caveira Chora, Calunga, no tronco da figueira Chora, Calunga, nas mãos de Exu Caveira Eu vou soltar meu galo preto no romper da zero horas Pra amansar a língua de quem falou pelas minhas costas Meia noite em ponto queixo come bicho vivo Aí vocês vão ver como é que paga o inimigo Chora, Calunga, no tronco da figueira Chora, Calunga, nas mãos de Exu Caveira Chora, Calunga, nas mãos de Exu Caveira